Os trabalhadores de nível médio da saúde em Porto Alegre rejeitaram na tarde de hoje a proposta de acordo coletivo apresentada pelo Sindicato dos Hospitais. Se não houver nova proposição, a categoria programa paralisar as atividades. A luta aqui no chão, de camarote não! A luta aqui no chão, de camarote não! A mobilização atinge um universo de 60 mil trabalhadores, distribuídos em 11 hospitais e 3.600 clínicas na capital. Eles denunciam defasagem salarial e falta de condições de trabalho. A categoria rejeitou a proposta patronal, que era um aumento real de 0,78%. Então, assim, eu considero um deboche da patronal conosco. Então, assim, a partir de hoje é estado de greve, dia 20 de março, paralisação por 12 horas e depois ter uma greve geral, se for necessário. Vai ter uma caminhada, igual a ter a Sindicato patronal, dar a resposta à categoria de rejeição total à proposta. Vai ter, estamos em estado de greve, dia 20, vai ter uma paralisação por 12 horas no Hospital de Porto Alegre. E a partir do dia 20, serve-se possivelmente uma greve geral. O comando de negociação do sindicato reclama ainda de um descaso com a categoria, que não goza de uma série de benefícios sociais. Eles realizam caminhadas e protestos em frente às principais instituições da capital. Às 10 anos, nós estamos com a nossa pauta estagnada de questões sociais, salariais. Em 10 anos, nós tivemos 1,5% de aumento real apenas. Em 10 anos, não é média, é aumento real. Nós estamos pedindo aqui a cesta básica de 2013, 21,87. Queremos negociar isso em cima disso. Tem questões de válida alimentação, que tem recursos para isso, federais, a lei do FAT. Tem a questão de creches, relações homoafetivas, garantias para pai e mãe nas creches. Enfim, tem uma série de questões que estão sendo discutidas lá. Equiparação de auxiliar de enfermagem, com técnico de enfermagem. Tem mesmo atribuições que a patronal não ouviu, não fez ouvido para isso. E a Justiça Federal de Canoas assinou hoje documento que concede à União a posse do Hospital Universitário da Ubra. A decisão foi tomada para evitar que o prédio e os equipamentos da instituição fossem levados a leilão como parte do pagamento da dívida de R$ 4 bilhões da Universidade com o governo federal. A medida vai abater pouco mais de 5% do débito e possibilitar que o hospital mantenha as portas abertas ao público, atendendo quase exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. O governador Tarso Genro conferiu hoje a aula magna que marcou a inauguração do Campo Central da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A instituição foi instalada em uma área onde funciona o centro de treinamento da CE, na zona leste da capital. Com a ampliação do espaço, a unidade da UERGS em Porto Alegre aumentou a oferta de cursos neste semestre. Eu acho que centralizar a universidade é uma coisa muito importante, que às vezes a gente precisa de alguma coisa de outra unidade, de outro curso, ou até alguma coisa na reitoria e tem que ficar esse deslocamento e agora assim vai facilitar bastante e a universidade com certeza vai ter mais força para crescer. É uma conquista porque nós estávamos lá no São Pedro e não tínhamos a estrutura que nós temos aqui hoje. E é uma satisfação estudar aqui porque agora nós temos o campus que nós merecemos. O ato de hoje é um símbolo do ponto de vista do compromisso do governo de recuperação da universidade. Nós estamos muito satisfeitos porque esse campus aqui, em parceria com a CE, é um marco do ponto de vista que aqui será o nosso campus central, aqui teremos a nossa casa. Ou seja, toda uma nova perspectiva, é um salto de qualidade que marca hoje o dia. Estamos aí em um processo de uma parceria efetiva com a universidade estadual, porque nós temos um compromisso também de treinamento de excelência com os nossos trabalhadores e dentro desse contrato, desse convênio assinado com a UERGS, a UERGS tem um compromisso também de também tratar do aperfeiçoamento e formação dos nossos trabalhadores. Não é uma universidade que vai concorrer com as federais nem com as comunitárias, pelo contrário, vai estabelecer uma malha de relações horizontais e ocupar o Estado para acumular inteligência, para produzir novas tecnologias, para desenvolver o Estado a partir de uma visão de desenvolvimento regional que seja virtuoso, que não seja meramente subordinada ao que vem de fora para dentro. Estamos aqui consolidando uma estrutura central, num local nobre em Porto Alegre, próximo a URGS, próximo a PUC, com acessibilidade muito boa, com estrutura muito boa. E esse é o começo. A gente está dando a partida no novo processo. Acho que essa marca, esse pertencer da UERGS a um campus, esse pertencer dos seus alunos a um projeto de universidade, talvez seja o que vai fazer a diferença daqui para frente. Promover a tolerância religiosa e o respeito com o pensamento diversificado por meio, inclusive, de um ensino abrangente nas escolas. Este é o debate proposto pelo Comitê Estadual de Diversidade Religiosa em busca de uma sociedade mais solidária. Fundamental, não fundamentalista. Assim é religião na vida dos brasileiros. É o que diz o teólogo Leonardo Boff, autor de vários livros sobre religiosidade. O brasileiro é um povo religioso e místico. Ele sente Deus na pele. E toda a vida é impregnada da presença de Deus. Diz vai com Deus, graças a Deus, fica com Deus. Então, ele não exclui ninguém. Boff participa do seminário que discute diversidade religiosa. Segundo a Constituição, o Brasil deve ser um Estado laico, ou seja, neutro em relação às crenças da população. Mas isso não impede o chamado bullying religioso. Pesquisas indicam que o bullying religioso está no topo dos tipos de assédio moral que ocorrem nas escolas brasileiras, à frente até mesmo do bullying sexual e do preconceito racial. A laicidade do Estado, como nós estamos debatendo no seminário, ela não é rejeitar as religiões. Ao contrário, é estabelecer um ambiente neutro e livre para a liberdade religiosa, para que todas as pessoas professem a sua religião com liberdade e sem o receio de sofrerem uma violência ou uma intolerância religiosa. Nós devemos distinguir entre religião e espiritualidade. As religiões são corpos históricos, estruturados em doutrinas, em ritos, em códigos éticos e a jerarquia das funções. Agora, tem outros que são antes movimentos espirituais. E hoje, mais e mais, se privilegiam os caminhos espirituais, porque eles não têm uma estruturação hierárquica, e não têm lideranças que comandam, mas é tudo mais circular, mais troca de experiência, mais... permite mais âmbito de você escolher o seu próprio caminho e a forma de expressá-lo. Assista no próximo bloco. Tribunal Regional Eleitoral cria sistema de agendamento pela internet.